Música Ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, nosso Senhor, ó Jeová Nós temos fortes armaduras, nos facilita pra vencer As asas do Senhor nos cobre, não há quem possa nos vencer Nós todos fez um evangelho, para a palavra anunciar Quando nós pedimos por vitória, inimigo sai da hora, em nome do Senhor Ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, nosso Senhor, ó Jeová Nós temos fortes armaduras, nos facilita pra vencer As asas do Senhor nos cobre, não há quem possa nos vencer Nós todos fez um evangelho, para a palavra anunciar Quando nós pedimos por vitória, inimigo sai da hora, em nome do Senhor Ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, nosso Senhor Ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, nosso Senhor Ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, nosso Senhor Ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová, ó Jeová Ó Jeová, 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 ó